Os fornecedores de TI têm reclamado bastante dos atrasos de pagamento do governo e o SERP é uma das instituições que estaria passando, né, que está passando por essa questão. Como que vocês estão trabalhando esse atraso de pagamento? Já tem um cronograma para acertar as contas com esses fornecedores? O cronograma para acertar as contas nós ainda não temos. O que a gente fez foi um esclarecimento de fila. Nós separamos as pequenas e microempresas e aquelas empresas que são intensivas em mão de obra e colocamos numa fila e os grandes fornecedores noutra fila e nós temos isso aberto, disponível para todos os fornecedores saberem exatamente como é que está o pagamento, como é que a gente vem pagando rigorosamente obedecendo a fila para que não haja nenhuma situação de favorecimento de uma empresa ou outra. Nós sabemos que isso não é o modelo ideal, sabemos que o ideal seria estar em dia, mas como nós temos atrasos de recebimento, tanto do orçamento de 2014 quanto do orçamento de 2015, é só por isso que nós não estamos pagando os nossos fornecedores. O CEP é uma empresa economicamente totalmente estabilizada, só que estamos passando uma situação financeira de muito arroxo. Então, evidentemente que a gente prioriza a folha de pagamento e tributos, na verdade não são nem tributos. Há arrecadações que dizem respeito ao recolhimento dos próprios empregados, então o INSS, o imposto de renda de funcionários, isso tem uma prioridade. E todos os demais, eles estão estabelecidos numa lista que é pública, que é aberta. Qualquer fornecedor pode nos procurar e ver que posição está colocada. E isso estamos trabalhando dentro do Ministério da Fazenda para que a gente possa o mais rápido possível regularizar essa situação de pagamento, visto ser uma questão financeira e não uma questão econômica. Claro que a gente sabe que faz impactos econômicos aos nossos fornecedores e é uma preocupação grande para que a gente resolva isso o mais rápido possível. Já teve alguma suspensão de serviço por causa desse atraso de pagamento? Não teve suspensão de serviços de fornecedores, mas nós estamos nesse momento fazendo alguns acordos com fornecedores de suspensões contratuais de serviços para que a gente possa administrar a fila antes que ela aumente. Então, alguns fornecedores nós estamos suspendendo, por exemplo, provimentos locais, situações de suporte local para suportes por demanda, por chamada, para que a gente não aumente essa situação de fila. Isso é uma situação de risco, sim, é uma situação de risco. Nós estamos tirando o suporte interno desses fornecedores, mas para que a gente possa resolver o passado sem deixar o presidente se transformar num novo problema.